E let's all this time, trule lule lua. Eu queria continuar, mas não consegui. Essa é a vlogueira, galera. Gente, bem-vindíssimas a mais um vídeo. Eu tô aqui, ó. Porque assim, acabei de receber essa coleção. A gente vai testar a maquiagem da 25 de março hoje, certo? Mas a Vizela acabou de lançar essa coleção de esmaltes aqui. E a Vizela tem meu respeito, porque se tem uma pessoa que ama esmalte de glitter mais do que eu, não conheço. É o meu preferido. E eu gosto daquele glitter, que você passa uma camada, já me entrega o glitter. Não precisa passar 25 camadas pra ter glitter. E, ó, eu passei uma camada de esmalte. Olha o tanto de glitter que veio. Essa daqui é a coleção Make A Wish, né? Faça um pedido para a sua fadinha mágica. Se você não tem fadinha mágica, não tem o que a gente possa fazer. Olha que cores lindas. São cinco tons. Tá um insert aí, né? Ó, são cinco tons de esmalte. Um mais lindo que o outro. E agora eu vou escolher o roxo. Esse aqui, ó, que chama Livre Pra Voar. E vou passar em um dedo, pra vocês verem assim, ao vivo. Como que ele pigmenta, ó. No pincel, ele já vem um monte de glitter. Gente, eu tô dando isso aqui como dica de amiga mesmo. Porque quem ama esmalte de glitter sabe a sofrência que é pra achar um glitter bom. Tá esses dias procurando esmalte importado. Olha o tanto de brilho que vem, gente. Em uma passada. Eu tô deixando pra vocês o link dessa nova coleção, junto com o meu cupom, que dá 15%. A Visela já tem, assim, um preço super show. E aí vocês usando esse cupom, vale pro site todo, pra todos os produtos. Então pode usar, que é nóis. Agora você vai ficar com as unhas sim. Por que eu tô com essa touca? Porque eu queria deixar meu cabelo arrumado, ó. Ficou arrumado? Não, ele fica muito... Gente, durmam com touca de cetim. Se você for muito rica, compra a de seda, que é a melhor que tem. Mas a gente aqui, né, a gente compra a de cetim. Olha lá, o Bob curioso já foi pegar a touquinha. Acho que o Bob tá precisando, gente. O cabelo dele tá muito bagunçado. Isso, Bob. Fique com a touquinha. Eu vou pegar a touca o tempo todo agora. Bom, acho que você vai gostar. Vamos começar com a pele hoje, pra fazer diferente. A Miss Lari lançou várias coisas. Isso daqui, gente, foi da última vez que eu fui na 25 de março, ó. Esse aqui é um primer da Miss Lari. Ele hidrata e uniformiza a pele. Diz que diminui esporos, tem extrato de aloe vera. E tem 30 gramas. Eu achei a embalagem muito fofinha, ó. Ela tem essa coroinha aqui. Me lembra muito conta gotas de base da Bruna Tavares. Não é? Igualzinho. Sem aquele negocinho lá. Dá uma chacoalhadinha. Textura. Parece um silicone. Cheirinho delicioso, tá, Bob? Cheirinho de coisa de neném. Aham. Tem cheirinho de brinquedo de neném. A textura, gente, ela é uma textura mais cremosa. Como se fosse um hidratante mesmo. Vou passar aqui desse lado do rosto. Pra gente conseguir ver. É um cheirinho bem gostoso. Quem... Quem aí não gosta de coisa com cheiro? Eu amo coisa com cheiro. Memória olfativa e tal. Tipo, quando eu sinto cheiros das makes da MAC. Me leva lá pra trás. Quando eu comecei a comprar MAC. Foi. Tá rindo. Quando eu sinto cheiros das makes da MAC. Parecia muito alguém falando. Quando eu sinto cheiros das bolsas da Gucci. Me lembra muito. Quem me dera. Ó, gente. Ele tem uma textura bem hidratante. Geladinho. Eu gostei bastante. Assim, primeiras impressões. E ele deixa um leve viço na pele, tá vendo? Ele diz aqui também que diminui os poros. Hidrata e uniformiza. Uniformiza, assim, os relevos, né? Não em questão de cor. Deixa eu ver. Olhando, assim, visualmente. Eu senti que deu uma uniformizada aqui na frente. Aqui, ó. Eu senti que tá mais blurzinho. E aqui tá com mais poros. Aham. Não tá? Tem uma paradinha pra gente ver. Sem produto aqui, ó. Com produto. Nossa, achei bonito. Nossa, gostei bastante, gente. Vou passar aqui no outro lado. Achei show. Primeiras impressões, tá, gente? Sem pra falar, assim, outras coisas. Bom, vamos seguir aqui com o Skin Balm. Eu vi muitas blogueiras testando no final do ano passado. Eles lançaram, gente, essa base que deu o que falar no TikTok. Não a da Miss Lari, né? É claro que foi a da KVD. Ela ficou famosa na gringa. E aí, eu gostei que uma marca brasileira, uma marca baratinha, trouxe isso aqui pra gente. Vamos ver como que ela é. Ela diz aqui que ela é base e corretivo. Tem alta cobertura com proteção solar 20 e efeito natural. Então, a gente tem aí, ó. Alta cobertura e efeito natural. Vamos ver. Eu vou aplicar de um lado com o pincel da Mari Maria pra gente já testar o pincel. Depois do outro, eu troco o pincel. Ela vem assim. Vamos assim, ó. Ai, que delícia. Isso é tão satisfatório. Nossa, que base bonita. Hum, de primeira impressão, você já consegue ver que ela é uma base que espalha fácil. Apesar dela ser cremosa, ela não fica marcada. É as cerdas do pincel, tá vendo? Tem base, assim, que você tem que ficar pulindo. Às vezes, nem dá tanto pra você ficar passando o pincel. Você tem que vir com a esponjinha. Esse tipo de base, eu não curto muito espalhar com esponjinha, sabe? Eu acho a textura muito pesada. Eu gosto com o pincel. Como eu ainda tô testando o pincel da Mari Maria, quis passar com ele. E agora, eu vou passar com o meu pincel. Um dos que eu mais gosto é o da RK. Gente, vocês perguntam sempre quando eu uso, ó. Marca aí. RK também é uma marca que tem muito produto bom. Esse pincel é maravilhoso. Além de lindo, né? Ah, senti que com o pincel da Mari Maria ficou bem parecido. O que acontece no rosto é a sensação. O pincel da Mari Maria, ele é mais macio. Eu diria que ele tem um pouco menos de cerda do que o da RK. Quanto mais cerdas o pincel tem, mais denso e duro ele é. Porque elas estão ali mais concentradas. E é assim que esse pincel é. Não que ele seja duro, mas ele tem uma firmeza bem boa pra passar base. Eu gosto. Já o da Mari Maria, ele tem mais maciez. Então, ó. Tá vendo? Ele é muito macio. Ele causa uma impressão diferente no rosto. E eu gostei, gostei. Acho que eu vou me adaptar bem com esse pincel aqui. Esse é um momento, assim, histórico na história da maquiagem brasileira. Tá? Você anota isso aí porque é importante. Eu tô muito, muito satisfeita com que as marcas mais acessíveis e nacionais estão entregando pra gente. Confesso que quando eu li que ela tem uma... Por ser uma base cremosa, gente, tudo que é muito cremoso, assim, ele tende a ser mais pesado. Aí é ele que me promete uma alta cobertura com efeito natural. Eu falei, não vão conseguir me entregar. Consegui. Entregaram. Tá aqui. Não sinto que eu tô de base. Com certeza é uma base que vai derreter ao longo do dia. Eu não sou a pessoa mais fã de bases, assim, nem corretivos, porque como eu tenho bastante linhas e tudo mais, eles vão acumulando e vão saindo. Então aqui precisa de bastante pó. Você pode ver, ó, que eu não saí ainda e ele já tá dando aquela acumuladinha, o que é normal, tá vendo? E eu achei que na olheira acumulou muito pouco, gente. Olha aqui, ó. Mas assim, primeiríssimas impressões. Eu preciso realmente avaliar essa base daqui a algumas horas, porque tem coisa que é cremosa que vai começando a sair aos poucos, tá? Primeiras impressões. Que, claro, eu gostei de primeiras impressões, porque ela conseguiu me dar uma cobertura bonita, ó, uma cobertura uniforme, não sinto a base na pele e também um acabamento mais natural. Agora eu vou com essa esponjinha aqui. Caramba, saiu um montão de produto. Perfeito pra você usar como corretivo, porque cobre muito. Ó, gente, como eu tô dando primeiras impressões, lembra uma época que a gente fazia, tipo, um review da seguidora? Quem é seguidora véia vai saber. Que eu pedia pra vocês, que já testaram os produtos que estão no vídeo, comentarem a opinião de vocês. Então, com certeza, deve ter alguém aí que já testou essa base ao longo do dia. Por favor, comenta aqui embaixo pra me ajudar e ajudar as nossas migas que estão aqui assistindo. Pra gente... como que pode dizer, Bob? É uma comunidade de pessoas do bem. Ai, BBB22, né, Bob? Sim, gente, comenta aí que eu quero saber, tá? Nossa, mas olha o quanto cobriu a minha olhira. Eu tô muito feliz. De verdade, cobriu muito, gente. Agora a gente vai selar, vamos ver como vai ficar? Se vai ficar bom selado ou se vai ficar feio? Qual pó é esse que você tá usando? O pó que eu vou usar, gente, tá aí na tela, é o da Bruna Malheiros, o Eye Powder, tá? Não, o Face Powder, na verdade. Ela tem dois. Olha, gostei dele com pó. Deixa eu ver mais de perto, peraí. Hum... Ó, na verdade verdadeira, aconteceu uma coisa que acontece muito com produtos cremosos, gente. Chega bem pertinho. É quase sempre, pelo menos na minha pele, acontece isso. A base, ela fica com vários mini pontinhos, como se fosse uma textura que eu não tenho na pele. Uma parede, né? Uhum, uma parede pintada. Tá dando pra ver aí? Dá pra ver, se você mexeu um pouquinho assim, ó. Não, eu vou até aproveitar e fazer um take com o celular, porque aí vocês conseguem ver melhor o que eu tô falando. Meta e bronca, Bob. Pode deixar filmando aí? Ó, vocês conseguem ver essas pontinhos? É, isso aqui pra mim não rola, sabe, gente? Porque ele deixou a minha pele com uma textura feia de perto. Não sei, talvez testar com outro pó. Porque é uma base que eu não usaria sem pó. Em hipótese alguma que eu ia ficar toda oleosa. É uma base que eu preciso selar. De longe não dá pra ver, mas de perto isso me incomoda muito. Muito mesmo. Então aí, fomos de... Cinderela... De carruagem para abóbora, né? Em alguns segundos. E eu me amo. Sabe por quê? Porque tinha um pó aqui pra testar e eu esqueci. Oh, graças! A gente vai testar no próximo. O pozinho da... Próximo vídeo de 25? Próximo da 25. Pô, eu acabei de terminar de gravar. Tipo, não faz nenhuma hora que eu tô com a base, tá? Desliguei a câmera agora. E a base, ela tá estranha no meu rosto. É uma base que, assim, não gostei mesmo no pós. Ó, ela tá feia aqui. Ela tá bem marcando. Tá vendo? É uma base que eu não usaria pra sair. Eu pegaria ela pra fazer uma foto e tirar na sequência. Sabe? Não pra ficar tanto tempo. Porque, realmente, base em balme, pra mim, não funciona. Ela derrete, ela marca. É isso. Gente, olha que coisa mais preciosa. Esta linda micrico sombriquita. Linda, né? É a sombra da marca My Life. Ó. Olha isso. Parece um diamante mesmo. Olha que linda que ela é por dentro. Ela é super, super brilhosa. Eu passei o dedo e ela é muito macia. Parece uma... Uma geleia, né, gente? Agora, vamos fazer um negócio aqui, ó. Segue isso aqui, ó. Nossa, ela é muito macia. Delícia. Muita pigmentada, gente. Amei. Mas o que a gente vai fazer? Eu não vou meter ela direto no olho. Eu vou fazer um fundinho marrom. Usando a paletinha Agatha da RK. Olha, eu tenho que falar. Eu não aguento, tipo, vou usar a paleta da RK. Não consigo, gente. Eu sou uma pessoa que testa e indica produto. Então, quando eu tô com um produto bom na mão, eu não consigo não falar. A RK precisa de um beijo na boca, RK. O meu, talvez? O meu, eu não sei. Você pode não querer. Beleza. Mas essas paletas são absolutamente perfeitas. Pensa numa paleta pigmentada. Se você viu, gostou da cor... Ai, será que é boa? Fia, só vai de olho fechado. Elas são maravilhosas, maravilhosas. Agora eu vou pegar aqui um tom de marronzinho, assim, ó. E vou passar bastantão aqui. A gente tem cupom deles? Infelizmente, não temos. Não temos cupom. É, a RK podia dar um cupomzinho pra nós, né? Podia. Podia. Inclusive, esse pincel aqui também é deles e é maravilhoso. Inclusive, galera, cupons que a gente tem na descrição, tá? Tudo, gente. Tem gizela, tem amaro, tem... Chi-in. Chi-in. Tem um monte de coisa aí. Ó, temos aqui um olhinho marrom, óbvio. E vamos meter essa daqui. Vou primeiro com o dedo. Gente, é uma delícia. Dá vontade de morder a sombra. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Oh my God, look at this. O nível de pigmentação disso aqui. E ela tem um tom de azul tão lindo. É tipo um verde azulado. Olha. Nossa, pra você isso é verde ou azul? Não, é um azul esverdeado, verde azulado. Ele tem uma pegada, sabe? Pra você isso é verde? Pra mim é 100% verde. É que a embalagem azul confunde. Você fica com azul na cabeça. Mas aqui, ó, ele tá um verde azulado, né, gente? Vamos combinar. E eu achei que ele esfumou bem aqui. Aí você vem com um pincelzinho, assim no meio, dá umas batidinhas. Comparar com a sua roupa, Moriá. A minha roupa é super azul. É verdade. Aí tem uma comparação. Verdade. Ah, não, gente. Aí é totalmente verde. É verdade. Mas só ele, pra mim, é um verde azulado. Ele tem um pouco de azul, sim. Ele não é só verde. Porque o verde e o azul, eles são irmãos, né? São. O que difere um do outro é que o verde, ele tem o amarelo. É o azul com o amarelo. É, ele é mais amarelado. É. Ai, que lindo! Gente! Me beija mais lives. Olha, gostei. Agora o que a gente faz, né? A gente vai fazer um delineado. Porque ainda tem produto aqui pra testar. E vamos chegar chegando com esses olhos. Gostaram? Olha isso aqui. Gente, foi tão barato. Acho que foi, tipo, 5 reais. Eu vou achar pela Shopee, que a Shopee geralmente tem uns preços bem parecidos com a 25. E botar junto aí pra vocês. Eu amei essa sombra. Olha o brilho disso aqui. Ficou maravilhoso, né? Assim, thank you for that, my life. Por ser uma sombra unitária, você não precisa comprar uma paleta toda pra ter uma sombra bonita. Você consegue escolher exatamente os tons que você quer. Tinha roxo. Gente, é muita cor. Devia ter pego mais. Sério, tô arrependida. Ele é muito macio. Espalha muito bem. Ó, só um pouquinho que você passa o dedo assim, ele já vem, tá vendo? É muito macia essa sombra. E ela tem um brilho muito bonito. E umas micro partículas de glitter. E isso faz com que esfume muito fácil. Não que o glitter vai deixar fazer com que a sombra esfume fácil. Mas eles se espalham aqui quando você esfuma e fica um esfumado muito bonito. Uma sombra assim dessas. Ai, gente, tô muito feliz. Ó, gente, agora vamos de brush da City Girls. É um blush candy. E ele tem essa pegada de blush brilhoso, né? Baked. Sabe que isso aqui é assado, como se fosse um bolo? Tá vendo? É. É. Baked é assado, né? É. Sim. Não, você vê que o baked é assado. Sim, mas é. Ele é assado. Nossa, sabe o que eu achei que era essa expressão? Hã? Que era como se fosse uma farinha. Pra você se desultar de farinha e assar, entendeu? Não, é que ele é assado. É assado mesmo? Sim. Uhum. É assado. É possível. Gente, nossa, a gente tá muito sortudo ultimamente. Olha a coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha como ele fica bonito. Gente, é tão difícil você achar blush acessível assim. Não é tão difícil, vai. Era difícil, né? A gente tá em 2022. Mas esses blushes são bem pigmentados. Eles não esfumam tão bonito assim. Ainda mais quando ele é bem baratinho. E como a City Girls é uma marca bem baratinha, por isso que eu tô falando isso. Ele já fica bonito. Se eu fechasse o olho e alguém me falasse, ai, é da marca Tau, lá da Sephora, eu acreditaria. De verdade. Então, Bob, eu sei que você tá louco pra ver ele assadinho. Gente, que lindo. Ó, ele ainda tem um leve glow. Eu esperava mais glow até por ver ele ali, um bakedzinho cheio de glowzinho, sabe? Eu achei que ele ia dar mais glow na minha bochecha. Mas assim, tá linda. Nossa, eu amei. Gente, a referência da cor deles pra vocês, tá? É o blush 02. Olha que fofo, me lembrou, não sei por que me lembrou a Barbie, essa cor. Não parece uma coisa meio Barbie? Parece tosse. É, por isso que chama Candy, né? Ah, é. Candy blush. Verdade. Nossa, eu amei. Nota 10 pra esse blush, assim, me surpreendeu. Acho que fiquei mais feliz com o blush do que com a sombra. Porque é muito lindo, gente. O esfumado dele, isso conta muito num blush. O que foi? Nossa. O Bob tá aqui assim, ó, parecendo um velho. Sabe o que meus avôs fazem muito? Eles dão boa noite pro William Bonner. Sério? Aham. Não, não. E você não acredita que você é um meme? Mentira. Ah, tá. Não, mas a minha avó fica assim na televisão. Sim, sim. E você tava assim agora. Agora na boca, a gente vai usar esse lip tint da marca Canap, que é a vendedora lá da loja da Make. Da Make. A vendedora da loja de Make da 25 de Março falou que parecem as makes da Boca Rosa, né? Vamos lá. É o lip tint, né, gente? Tom vermelho, tá? Cheirinho de geladinho. Vocês chamam como? Sacolé? Gelinho, na verdade. Gelinho. Eu falo geladinho. Nossa, ele é muito pigmentado. Eu não gosto de lip tint muito pigmentado, assim. Eu gosto de natural. Mas o bom é que você passa pouco. Aí, ó. É, dava pra você ter passado menos ainda, né? Dava. E é bom que ele dura, né? Então, esquece o que eu falei. Eu gosto, sim. Gosto de pigmentado, sim. Porque, dependendo, ele dura o dia inteiro também. Então, você economiza produto. Nossa, que cor linda, né? Uhum. De 0 a 10. Quanto você beijaria essa boca? É... 8. Tudo bem. Eu amei as maquiagens desse vídeo. Amei. Eu não tenho nada pra falar, assim, de mal. Eu sei que vocês amam a 25 de Março. E eu testo muito a make da 25 de Março. Mas esse vídeo aqui, com esses produtos em especial, vocês vão ter que clicar pra ver. Beijo. Tchau.